Conor cauteloso. Existem alguns motores muito rápidos na ilha de Sodoma. Tem o Gordon, é claro, que puxa o Expresso. E o Spencer, o motor particular do Duke e da duqueza de Oxford. E temos também o Caitlin e Conor, nível continente. Bem na hora, 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 bem na hora. Conor e Caitlyn são ainda mais rápidos do que Spencer e Conor. Bem na hora de novo, Conor. Você se parece muito comigo na minha época. Eu era tão rápido que ganhei todas as corridas. Eu diria que você ainda tem isso em você, Steve. Oh, é. Iaú. Eu sou um relâmpago. Um dia, Conor teve que esperar na ponte de Vicarstown por um navio que estava passando pelo canal. Ah, depressa, mas depressa. Os meus passageiros estão esperando. Ah, finalmente. E então tivemos problemas. Estou atrasado. Estou atrasado. Estou... Uma das hastes de acoplamento de Conor havia se soltado e ele quase descarrilhou. Talvez eu estivesse indo depressa demais. Pobre Conor teve que ser levado para Steelwork, onde os engenheiros rapidamente substituíram a haste de acoplamento danificada, mas Conor não estava feliz. Isso nunca aconteceu comigo antes, Victor. Eu nunca tinha quebrado. Eu acho que estava indo rápido demais. Bobagem, meu amigo. Isso não tem nada a ver com ir rápido. O engate ficou frouxo e um pino se soltou. Pode acontecer com qualquer velocidade. Fizemos uma checagem de segurança completa, Conor. Você não tem mais nada com o que se preocupar. Tudo bem, então. Se você está dizendo... Mas o Conor ainda estava um pouco preocupado. Olá, Conor. Oh! É bom te ver de volta ao trabalho, depois do pequeno acidente. Ah, Millie. Foi tipo... Assustador. Quer dizer, ouvi um grande estrondo e depois algo quebrando. Vou ser muito mais cuidadoso de agora em diante. Ah! Oi, Conor. Ah, por que está indo tão devagar? Tem algo errado? Não, na verdade, não. Só preciso ter mais cuidado de agora em diante. Não quero que minhas hastes de acoplamento se soltem de novo. Oh! Mas eu pensei que você tinha sido reparado no Steamworks. Se você está preocupado, Conor, talvez você devesse voltar e pedir para ser checado de novo. Boa ideia, Thomas. Melhor prevenir do que remediar, não é? Melhor prevenir do que remediar. Melhor prevenir do que remediar. Melhor prevenir do que remediar. Soutador e o Steamworks. Soutador e o Steamworks. Então, Conor voltou para o Steamworks o mais rápido que pôde. Victor, eu estou sendo mais lento e cuidadoso, mas ainda sinto que há algo de errado comigo. Não há nada de errado com você, Conor. Você é um motor aerodinâmico rápido. Você devia estar indo a toda velocidade de novo. Ah, eu sei o que está dizendo, Victor. E provavelmente está certo, mas eu prefiro não arriscar da mesma forma. No dia seguinte, Conor ainda estava indo devagar. Melhor prevenir do que remediar. Melhor prevenir do que remediar. Melhor prevenir do que remediar. Oi, Conor. Oi, Thomas. Thomas, você é impressionante. Ultrapassando esse grande motor aerodinâmico dessa forma. E deixando muito para trás. Mas isso não é engraçado, Eni e Clarabel? Eu gostaria de ter alguma forma de ajudar o Conor a ser mais como o Conor de novo. Concordo totalmente, Thomas. Eu suponho que os dias de corrida dele acabaram. Então, uma ideia passou pelo funil do Thomas. Aqui estamos. Castelo de Ufster. Desculpem pelo atraso, mas melhor prevenir do que remediar. Como agora eu costumo dizer. Esta é uma ferrovia terrível. Seria mais rápido do de camelo. Olá, Thomas. O que está fazendo aqui em cima? Eu queria te encontrar. Eu gostaria de saber se você topa um desafio. Você me conhece. Sempre topa um desafio. Ótimo, Conor. Vamos fazer uma corrida. Uma corrida? Eu não sei. A minha aça de acoplamento pode se soltar e causar um acidente. Não, Thomas. Não vou correr com você. Não comigo, Conor. Sou muito rápido pra você. Pensei que pudesse correr contra... O Stephen. Isso mesmo, amigo. Você gostaria de correr contra... O foguete. Hã? Em suas marcas... Preparar... Mas sou muito rápido pra você, Stephen. Sem ofensa. Sem problema. E sem ofensa a você. Mas você não é muito mais rápido pra mim. Eu posso dar voltas ao seu redor. Não, eu não posso correr. Não depois do que aconteceu com a minha aça de acoplamento. Aça de acoplamento? Aça de acoplamento? Não fale comigo sobre hastes de acoplamento. Na minha época, Conor, não nos preocupávamos com hastes de acoplamento. Quero dizer, nós tínhamos peças quebradas e os pedaços caíam. Alguns motores com que eu trabalhei até mesmo explodiram. Não, tá bom. Mas eles desistiram? Não. Eles pegaram as peças, colocaram todas juntas de novo e continuaram a correr. Como os heróis que eles eram. Motores a vapor que trabalhavam muito na ferrovia e que gostavam de correr. Não como você, Conor. Ué, mas eu gosto muito de correr. Então sai a chadaí e prove. Vamos, você consegue. Você pode ser o Bem na Hora outra vez, Conor. Você está certo. Eu posso fazer isso. Eu posso fazer. Eu vou ser o Bem na Hora de novo. Uhul. Uhul. Vai, Conor. Uhul. 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 Uau, Stephen. Essa foi uma ótima conversa. Esses motores com quem você trabalhou realmente juntaram as próprias peças depois que explodiram? Não seja bobo, Thomas. Eu inventei tudo isso. Mas às vezes, você precisa de uma boa história para colocar as coisas nos trilhos de novo. E o Conor está bem, não está? Finalmente, Conor se sentiu como ele mesmo novamente. Ele era rápido, ele estava feliz e ele estava ansioso para estar bem na hora.